O Pai eterno e inefável, Deus impalível, criador do universo, das gruminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus goles temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Amém, sois teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, o de todo simbrio, o Pai, que o caso é de controle. Meio dia em Brasovia! Pânico! 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 Vai começar mais uma nosqueira, é o Pânico! Puxa a desgada e abra a torreira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e mais sentando bem no chão. Se for menina, fica selada e pega no caché. Pânicozinho! Pânicozeta! Pânicozinho! 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 Pânico Eu trabalho com a Modine. Modine, que é uma empresa de? De radiadores. Radiadores? Isso, para todos os automóveis. Aí, nisso. Você monta o que? A colmeia? É, na verdade, eu tiro a aleta para montar a colmeia. Entendi. Seria aquelas molinhas do radiador. Entendi. E aí você monta lá na máquina? Isso. Você gosta? Metalúrgico. Já perdeu a aleta na máquina? Não, montar não. Eu tiro a aleta só, né? Só. Põe ela para funcionar e o resto ela faz. Como assim? A máquina vai sozinha. É isso, né? Ele bota no encaixe, no jeito, aperta o botão e vai embora. É isso? Então, está vendo? Falou o Zé entendido lá. Não, pelo que ele está falando. Zé entendido, não. Olha lá, aperta o botão, a minha cápsula. Espera aí, ele está falando isso. Você está falando o quê? O quê? O que? Eu estou perguntando o que eu não entendo. Eu sou ignorante. Eu sou ignorante em termos de radiador. Eu pego e chego. A única coisa que eu sei do meu radiador, que é um radiador selado. É isso. Radiador selado. Não precisa de água. Ah, tá. Ele já vai no esquema, não é isso? Esse que eu monto, na verdade, é a base de água. Esse é o bagaceira. É o básico. É o basicão. Basicão. Entendi. Que é os primeiros, os antigos. Você tem que botar água lá. Tem aquela tampinha de metal em cima. No caso, teria dois, né? Que seria a água e o ar. Tiro para os dois. O ar é do Fusca. Oi? Gol. O ar é do Fusca. Gol. Gol BX. Fusca não tem radiador. Fusca não tem radiador. Fusca, o motor é gerado a ar. Eu sei, então. É isso que eu estou falando. Mas não é radiador a ar, igual ele falou, entendeu? É ar o quê? Não tem. A letra do motor. Ele falou do ar. Radiador a ar. Tem radiador a ar? É que se ele falou, eu não sabia. Tem radiador a ar? Pronto, ó. Tem radiador a ar. Não tem a óleo, não tem? No caso, seria como se fosse o resfri... É... As que se... Refrigerador? Isso. Como a ar. Não põe água? Não põe água. Tem a óleo também. E o Fusca? O Fusca não tem radiador. Fusca não tem radiador? Lógico. Ele é refrigerado a ar? A ar, isso. O cara fez porque o Ferdinand Porsche... Ele mesmo. Ele fez porque não dava certo no deserto. Aí ele fez um carro que não precisava de água pra andar no deserto. Sou tão burrinho assim, viu, rapaz? Fica tirando, fica. Fica tirando. E aí... Já te deu uma aula já. Vou dar uma aula pra você agora. Você quer uma aula de carro? Qual foi o primeiro carro que veio pro Brasil? Não tem ideia. Vou contar pra você. O Bola também não sabe. Não sei. Primeiro não sei, também não. Ah, porque vocês... Vocês burraram... Também não sei. Foi o Ford, não. Ford T? Foi o Sinca. Sinca Xambó. O Sinca veio pra cá. Foi o primeiro carro. E na época, o governo brasileiro, ele dava um incentivo pro cara fazer o carro aqui. Mas o Sinca é muito novo, meu. Não, 57. Ah, então, mas tinha carro antes. Pera aí, pera aí, ô Jeg, pera aí. Primeiro carro montado, ah, tá. Empresa nacional. Por céu. Por céu. Aí, 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 ó que gambiarra que os caras fizeram. Aí o cara tinha que fazer um utilitário aqui. E a Sinca não tinha. A Sinca era um carro francês. E aí, depois, eles fizeram jangada. Você lembra do jangada? Puta jangada. Não, jangada. Você lembra do jangada? O jangada era um abelino. Uma abelinininha, exatamente. E aí, os caras fizeram, pra dar um tomé na lei, pra pegar um incentivo, fizeram uma ambulância jangada. Só que a ambulância não dava pra nego ficar em pé. Entendi. Tinha que entrar meio de joelho. É uma caravan. É uma caravan. E tinha a ambulância jangada. Botava a caminha ali. Tinha essa ambulância jangada. Ó que picareta, velho. Que os caras não conseguiam fazer. Ó os picareta, velho. É verdade. Pode perguntar pros mais velhos. É verdade. Não sabia. Fiquei sabendo agora. Ah, eu já disse que é verdade. Eu lembro. Você lembra? Você lembra do quê, velho? Que ligava na manitela. Muito bem. Opa, pera aí, eu já errei aqui. Não, pera aí, pera aí. Ligava na manitela. Palavras de otimismo como o Peter King. Era antigo. Palavras de otimismo como o Peter King. Esse é o famoso 16 sonelar. Vou jogar. Vamos lá, rapaziada. É uma frase de Teddy Williams, Emílio. O rádio é o teatro da mente. É isso aí, bichão. Convido, convida. Convido, convida. Cabeçou a do Nicolás. Convido, convida. Beleza? Beleza? Nós vemos a presença do ilustríssimo, colunista de televisão, jornalista, editor-chefe, Ricardo Feltrinha. Exatamente. Ele que é do UOL. Folha online. Folha online. E ele tem a coluna Ops. Ops. Que é a coluna de televisão. Seria Ops. 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 Não, Ops é inglês. Ops. Em português, Ops. Ops. Quando eu leio o gibi da Mônica, que tá escrito... Isso, eu leio Ops. 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 Opsid. O aberto ou o fechado? Nossa, eu acho que é Ops. Eu acho que é Ops, é fechado. O aberto ou o fechado? O fechado. O fechado. Ops. Vocês têm piado ou não? Eu tenho uma aqui, que é muito simples. Você sabe qual é o... Eu tenho uma de filme. Eu tenho uma de filme? Vai. Eu tenho uma de quem é o tio da onda. Quem é o tio da onda? Quem que é o tio da onda? Quem é o tio da onda? É o tio Tsunami. Tsunami. Eu tenho uma de adivinhação. Claro. Presta atenção, ó. Presta atenção que é difícil. A minha é... Você gostou, Cadá? Tsunami? Tio da onda? Eu achei ruim. Ó, quando o Esquimó... Presta atenção. Presta atenção, Paul Bíblia. Você que é um cara inteligente. Cães Esquimó? Quando o Esquimó pisou no iglu, o iglu explodiu. What's the name of the movie? Quando o Esquimó pisou no iglu, o iglu deu uma explodida. O iglu explodiu. Qual o nome do filme? Scooby-Glu. Não. Scooby-Glu. Scooby-Glu. Não. Quando o Esquimó, quando o Esquimó pisou no iglu, o iglu explodiu. Não, não é Exploby-Glu. Esquodiu. Esquodiu. Não, que explodiu. Quando o Esquimó pisou no iglu, o iglu explodiu. Qual o nome do filme? Não sabemos. O Iglu Minado. 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 Boa, boa. Oi, Milho, eu tenho um... As Mulher da Leite. Vou fazer o mil que segue. Elas são tão belas. Vou comer suas panelas. O Solfim de é malar. Vou bater tão mal bem da lá. O chá está mal. 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 Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui no Pânico, na programação da Jovem Pan. A partir de agora, você já pode acessar aí o nosso Twitter. O Bola já está aí. Sim, senhor, Milhares. Com as perguntas aí. Muitas, muitas. Já tem bastante perguntas. Bastante. O pessoal está curioso, Milhares. Exatamente. Então, vamos falar hoje sobre TV, sobre jornalismo. Estamos aqui um dos maiores jornalistas do Brasil. Ele está toda segunda. Tem uma coluna no UOL, que é a coluna terça-feira. Toda terça-feira é a coluna mais assistida, mais acessada do site UOL. É que é isso, hein? É que é isso, hein? O site UOL, você sabe que é. Ele com essa carinha dele, cara, não é fraco não, filho. Está aqui, senhoras e senhores, presença ilustre. Vem o prêmio de jornalismo. É que é isso, hein? Não está fraco, não. Ricardo Feltrinha, aqui no Brasil. Fala, Feltrola. Feltrola, fazia tempo que você não vinha aqui nesse programa, hein, Feltrola? Aliás, eu que agradeço a sua presença aqui, porque da última vez você não veio. Eu devia estar... Largou o carioca. Então, eu devia estar em algum tribunal, rajando o terninho. Quando eu não venho é alguma... E tribunal sempre é esse horário, né? 1h15. Por que é sempre 1h15 que os caras te chamam? Eu acho que tu faz o trabalho à tarde, né, João? 1h15, sempre é 1h15. O cara não chama 8h da manhã, né? Põe palitozinho, vai lá. Tá muito processinho. Não, o processo é uma coisa que é... Faz parte do cotidiano. Acontece. É só abrir a firma. Eu comprei, ó, eu comprei na Colombo. Eu tinha um terno da Colombo. Pronto. Eu tinha... 90, mano. Eu tinha o terninho da Colombo. Não, era 3,90. 3,90. Esse é o top. O terno? O terno, 3 parcelas de 90 reais, aqui na Colombo. Esse é chique, irmão. Aqui da Paulista. E eu tinha esse que era do enterro do anão. E eu ia nas premiações. Isso eu tenho até hoje. E aí o que aconteceu? São várias. E, pô, você fica com o mesmo terno. Eu tive que comprar, mas do hoje eu tenho 3 ternos. Você só mudava a gravata, né? Isso, isso. 3 ternos a Colombo. 3 terninhos, bala, pra poder segurar... A onda, né? Segurar a onda. Mas você também tem... Você não tem, né? Não, graças a Deus não tem. Não, eu tenho essa história do metrô agora. Do metrô que você ganhou a... O prêmio Folha de reportagem, 2010. Não é o grande prêmio Folha. Eu ganho o prêmio Folha de reportagem. Melhor reportagem de 2010. E esse daí tá tendo, obviamente, desdobramento. Porque interrompeu uma licitação de 4 bilhões. Então as empresas ficaram meio bravas. Meio? Então, esse prêmio, pra quem não se lembra, foi a... Você gravou, você conseguiu, você publicou... Eu publiquei no cartório, eu registrei em cartório e gravei um vídeo 6 meses antes da divulgação dos vencedores com o nome dos vencedores e com que trecho eles iam ficar da linha Lilás. Isso. Depois, quando saiu o resultado em outubro, eu gravei em abril, em outubro, estava certo o meu resultado. Você já deu aquela goelada 6 meses antes. 6 meses antes. Só que daí, obviamente, os caras ficam bravos. Lógico, né? Estão tentando falar que, sei lá, foi fraude minha, que eu enganei, que eu sou... É, que você é adivinho, né? Você viu na bola de cristal. Não, era o Zé Serra o governador, não era? É. Foi ano passado, né? Foi ano passado. É, quem assinou, mas quem assinou... Goldman. No final, foi o Goldman, né? Quem assinou. Mas, enfim, isso é só... É... E quanto tempo você demora, assim, pra... Por exemplo, uma matéria como essa. Quanto tempo você demorou pra realizar ela? Bom, demorou, na verdade, 6 meses e um dia, né? Porque eu recebi o resultado, gravei, deixei as provas, porque eu sabia o resultado, esperei até eles divulgarem o resultado. E nesse processo, eles cancelaram todo o processo e fizeram de novo e acabou dando a mesma coisa que estava antes. Ou seja, tinha, como fala, licitação viciada. Carta marcada. Carta marcada. E é muito dinheiro, porque é 4 bi, né? A gente tá falando de pouco. Que é aquela linha milás. O Capão. Que vai lá pro Capão. A casa dela. A casa da Amanda. Você vai ter metrô lá agora. É. A ver se vai, né? Tudo, tudo, o cara tá marcado. Mas não liga nenhum lugar. Mas esses caras fazem isso mesmo, né? As empreiteiras têm um... Ah, você conhece, né, amigo? A licitação no Brasil, desde o tempo, o Jânio de Freitas já tinha antecipado, na década de 80, da Ferrovia Norte-Sul, né? Que ele escondeu o resultado dentro de, se não me engano, classificados na época, né? Ou anúncios. E antecipou uma licitação maior que isso ainda. Além de 4 bi. E você também, na sua última coluna, tava falando a respeito da... E dessa outra licitação. Do futebol. Clube dos 13. Do clube dos 13. Ah, mas já publicou aqui que acabou. Que você publicou... Já publicou hoje? Que vai acabar. Já acabei, já acabei, desde janeiro eu tô dando o que teve o Racha, né? Desde o dia 19 de janeiro. E daí, quando você consegue informação exclusiva, eu ponho no ar, né? Não é minha área futebol, eu não gosto de futebol, mas como eu tinha boas fontes, então eu... Não, mas você tem tanta informação, hein, Feltruim? Como é que você tem tanta... Tantos caras que... Não são tantos, viu? Não são tantos. Eu tenho pouquíssimas fontes. Mas essa do futebol, você foi o primeiro, acho que, pra falar... Quem deu que o Racha, que tava acontecendo por causa da TV, fui eu em janeiro. Agora, o Juca deu a semana passada, já que o Corinthians ia sair, entende? Mas também não é tanto caso, assim, de quem dá primeiro. Mas é importante. O importante é dar certinha a notícia. E na tua coluna lá, no Ops lá, é Ops ou Ops? Ops. 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 Então, na sua coluna, você só dá nota exclusiva? Só nota exclusiva. Todo dia, quase. Você não tem, assim, esse negócio de ficar replicando? Porque esse recesso de veículo, né? Muito site, muita internet, virou uma confusão, né, Feltrin? Eu acho que, hoje em dia, se você pegar site de entretenimento mesmo, você vai ver que 90% das informações são irrelevantes. É fulano que foi, não sei aonde, estrear a nova marca de, sei lá, presunto. Sapato. Nena Gouveia é vista na praia. Ah, e dando isso aí. Tem um site que dá toda semana. E não, não, nada contra a Nena Gouveia, muito menos contra ela de biquíni na praia. Mas é que isso acaba não tendo informação. E o que eu descobri é assim, se você consegue uma informação exclusiva da área de TV, da área de entretenimento, a leitura é absurda. Ainda mais estando na homepage do UOL. Então, qualquer coisa, você escrever batata na homepage do UOL vai dar um milhão. É, vai ter muito acesso. Muito acesso. Você vê a 43ª marca, um poder do mundo hoje, né? Mais do que Bank of America, por exemplo. Então, hoje você tá na home do UOL, tem um peso muito grande. Uma importância. E por que o UOL, ele é o mais visitado? Ele é o mais assistido? É o mais visitado, mais assistido. Não, de vídeo não. Você tem a Globo aí, que tem um acervo monstruoso, né? Tem o Terra, que tá passando seriados, né? De forma gratuita. Tem o YouTube. Tem o YouTube, né? Não se compara. Mas assim, em termos de... De notícia, de informação. De notícia, de informação é o UOL, né? Globo Notícias, UOL. Se pegar separadamente, seria a Folha. A Folha.com tem mais força noticiosa do que... Do que o G1, por exemplo? Do que o G1, não. Do que o UOL, sim. Você entende? Do que o próprio Terra, talvez, sim. Porque eu tô falando só de noticiário, né? Hoje é muito difícil medir todas essas coisas, você entende? E tem audiência lá? Tem tipo... Tem ibope na televisão, no rádio? Tem lá um veículo? Eu tenho um instrumento que me mostra em tempo real quem tá clicando e aonde tá clicando. Então, eu sei exatamente qual matéria tá fazendo. Tanto que ontem, eu tava conversando até com uma amiga, a gente trocou o verbo de um título. Então, por exemplo, tá dando 3 mil cliques por hora. A gente trocou o verbo, passou pra 10 mil cliques por hora. Então, pra você ver que, às vezes, se muda uma palavra... Então, isso aí na hora, se a notícia não tá legal, você pode mudar na hora. Não, não, não. Não, 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 não. Eu só sei, não. O que eu tô falando é, por exemplo, o verbo no imperativo. Por exemplo, você vai falar assim, saiba como declarar imposto de renda. Esse saiba faz clicar muito, muito mais do que se você escrever assim. Imposto de renda, tire suas dúvidas. Entende? Se você faz um verbo pedindo, é imperativo mesmo, você vai conseguir. Não, mas todos os dias, você tá falando de cachorro. Não tá legal, vou falar de carro. Aí você muda, você pode mudar isso instantaneamente ali. No caso da Folha, não tem isso, porque tem uma hierarquia, tem um projeto editorial, você não vai ficar colocando que dá mais leitura. Senão, eles colocavam só celebridade. Entendi. Não coloca, tá entendendo? Mas você sempre vê nas mães lindas? Ou sempre é BBB, não sei o que lá? Ah, sempre vai ser em qualquer site, né? Você entende? Vai ser porque é o que as pessoas mais leem, mas não é necessariamente o melhor público que você tem no site. E a Folha, por exemplo, tem um público classe A ou formador de opinião que é muito maior e mais importante, talvez, do que aquele que também assiste ou lê sobre o Big Brother. Entendi, entendi. Mas tem Big Brother no Folha também? Tem, tem. Tem que ter. Tem, mas não tem, eu acredito, hoje. A cobertura não é do mesmo nível, sabe, que você pegar, sei lá, um outro site, que fica falando a fulana, fala... Minuto a minuto, minuto a minuto. Não dá, né? Não dá. E eu acho que vocês também estão caindo a audiência, né? Dos sites? Não, do Big Brother. Do Big Brother. E do Oys? Não, mas você sabe o que eu acho, o Filtreme? Gente chata. Então, mas eu não tô vendo, mas todo mundo tá comentando isso. Então, mas esse negócio de audiência agora, ele cai porque... Pô, cai porque tá um verão gostoso. O cara vai ficar em televisão preso no Big Brother. E depois ele tem esse negócio de YouTube, que ele assiste a hora que ele quer. Eu acho que hoje em dia, a gente vê muito mais televisão, assim, não em tempo real, do que se via... Vê muito mais TV, se diz no, na internet. É, você vê aquele conteúdo. Por exemplo, a mulher do sanduíche lá. Sim. Certo. Sabe a mulher do sanduíche? Aquele negócio, ninguém ia ver aqui, ó. Foi lá em Recife, que aconteceu e tal. E aí, graças ao YouTube, todo mundo ficou conhecendo. É um conteúdo... Jeremias. Então, quer dizer, ele perde a audiência de um lado, mas do outro... É, eu não sei se ele tá conseguindo, no caso da Globo, se ela tá conseguindo migrar... Quem tá saindo, quem tá parando de assisti-la, por exemplo, pra internet. Eu acredito que não é isso. Por exemplo, ontem eu dei uma história que caiu a audiência da Globo no Rio de Janeiro, que foi onde ela nasceu, caiu 21% em 10 anos, em 5 anos, de 2005 a 2010. É, eu não sei se essa população de 25%, que é muita coisa, de 31% foi pra internet. Eu acredito que não. Tá indo pra outras coisas. Por exemplo, eu anteontem cheguei em casa, peguei o prato de comida e fui pra frente do computador. Depois que eu pensei, eu falei assim, anos atrás, eu jamais faria isso. E ia pra frente da TV. Não, então, mas é porque antigamente, nessa época nossa, só tinha... Fale pra você, fale pra você. Não vem não, pô. O que que o cara tinha? Aquele computador de foto, você chegava na tua casa. Eu tinha um telex na geração, eu sei. Não tinha nada, um telex. Você ia na tua casa. Você tinha um telefone, aquele telefone de disco. Honoroso. Você tinha um telefone, que era uma grana. E quando você tinha computador, você baixava as coisas e tinha cassete. Não tinha computador. Não tinha cassete. Não, você tinha um rádio, a televisão e só. E só, cara. E um telejogo fio. Agora, hoje, por exemplo, por que que cai a audiência de um jornal nacional ou da Record ou de outros nesse horário novo? Porque as pessoas já leram aquilo que o cara vai falar. Então, já é muito... Ou leram em qualquer lugar, já tem aquele acesso. Então, não adianta hoje você fazer um programa às oito horas da noite de jornalismo pra só replicar o que tem, o que já foi dado. Porque todo mundo tá sabendo. Porque é o que tá acontecendo com os jornais hoje, com a Folha e mais com a Folha do que Mas o que que o jornal tem que fazer? O jornal, ele tem que se aprofundar mais do que, por exemplo, caiu um avião agora de manhã, Deus me livre, mas que seja, no Líbano, onde for, morreu 500 pessoas. Amanhã de manhã, eu acredito que o jornal não pode sair com o título, cai avião no Líbano e morre em 500. Porque isso tudo tá das oito da manhã às oito da manhã do dia seguinte, quando chegar o jornal, o banco é com essa informação. Não, o jornal é muito velho. Você vai ler o jornal da manhã, quem tem hábito de ler jornal, o café da manhã, por exemplo, você já sabe tudo o que aconteceu. Então, mas o que você não tem no jornal, você não tem nos outros lugares, é uma análise gabaritada. Mais aprofundada. Você tem um... Nas revistas. Clóvis Rossi, você tem o, sabe, o Jânio de Freitas. Então, mas esse é o que é o negócio. Porque, por exemplo, os caras estavam falando o seguinte, a France Press, que é uma agência que tem também grandes jornalistas, caras de renome. E cobra uma fortuna. Cobra uma fortuna. Mas, por exemplo, esse jornalista que foi lá, que nem você fez a matéria de seis meses. O jornal tá te pagando. Certo. Você tá recebendo. Esse cara da France Press, ele vai descobrir o Osama Bin Laden. Ele vai ficar na caverna, vai lá pro Afeganistão. Morar seis meses no deserto. Ele fica lá, mora no hotelzinho, a France Press, bancando o cara. Certo. Aí esse cara descobre Bin Laden, faz uma entrevista com ele. Bin Laden, puta, eu tô aqui há seis meses. Dá uma exclusiva pra ele e fala, gostei de você. Dá entrevista. Vou dar uma entrevista pra você. A partir do momento que ele deu a entrevista e ela foi pra internet, virou do Google. Acabou esse cara. Ah, mas tudo bem, mas o nome dele tá lá, todo mundo vai saber que foi ele quem entrevistou. Sim, mas isso aí não vai acabar com o jornalismo. Olha, o Google, o Google, a France Press, mas ele não perde com isso. Deixa eu te falar só. Não, a France Press, qualquer coisa. A sua matéria foi no Google, acabou. Então, mas ela continua sendo minha, continua sendo da Folha. Quem deu o furo noticioso, acomoda-se. Mas o portal do Piauí vai repercutir. Mas pode dar a vontade, é noticiário, depois foi publicado. Mas se eu pegar, eu fico sabendo. Porra, pegou a puta, você viu lá, pegaram o Bin Laden. Sim. Aí eu vou lá. Bin Laden, pegaram o Bin Laden. Eu ponho no Google, vai, vem o primeiro, que o Google quiser. Não, você tem que fazer um sistema de tagueamento. Você precisa ter uma página bem montada para que se... Você não acha que vai tudo virar o Google, vai ser o Fooddex? Eu vou falar, estou há 15 anos que eu mexo com a internet. Eu tive sorte de mexer no primeiro monitor que teve dentro da Folha, que foi na Folha da Tarde, na época. O meu chefe, na época, detestava computador. Acho que até hoje, é meio rabugentão, o Nilson. E o computador ficava do lado dele e começou a mexer na internet. Nesse tempo todo, quem tem dado os furos jornalísticos, falaram que o blog ia mudar o mundo, falaram que, sei lá, o Twitter ia acabar. Ninguém mais... Quem está dando os grandes furos jornalísticos, nos últimos anos, continua sendo jornalista. É o cara da Folha, é a Mônica Bergamo, é a Renata Lopretti, são as pessoas que estão dando furos. Então, até foi uma discussão que eu tive com o Carioca, quando começou essa febre de Twitter. Você lembra quando teve a febre de Twitter? Eu aguentei 24 horas. Você teve esse negócio de Twitter? Ah, Twitter, que é do... A gente tem Twitter aqui. Foi o blog, falaram a mesma coisa. Mas aí ele falou assim, acabou, porque agora eu vou pegar a informação direto. Não, eu vou dar uma justificativa. Quando o Massa sofreu o acidente, a minha fonte de informação era o Rubinho Barrichello, que estava dentro do quarto do hotel, ele twittava e dava a informação. Certo. Tudo bem, mas aí o Emílio falou, tem uma justificativa boa, ele publica o que ele quer. Eu falei isso. Mas o caso Mensalão, por exemplo, que a Renata Lopretti, o Jefferson lá, 2005, aquilo lá não pode sair do Twitter, que é um trabalho jornalístico pesado e que demorou tempo para ela fazer. Então, acho que a grande notícia que vem ainda, essa notícia, quem deu antes que o Massa foi operado, quem deu antes que... Agora, por exemplo, quem cravou que a Dilma estava com câncer na época foi a Mônica Bergman. Então, você tem que dar valor, e o jornal paga por isso, pela commodity, que é você ter notícias exclusivas. Se hoje na Folha eu vejo na capa cinco notícias exclusivas, se eu tenho um novo site e esse site dá só notícias exclusivas, eu vou atrair alguém. Alguém vai falar, pô, preciso dessa coisa, senão eu estou ferrado. Primeira mão, né? Não, não, o que ele está dizendo é o seguinte, que o Twitter, o Twitter, ele iria acabar, o Twitter iria acabar... Com a fonte oficial. Com a fonte oficial, com o jornalista, com... No entretanto, vou dar um exemplo para você. Estamos esperando. Vou dar um exemplo para você. O Ronaldo. O Ronaldo, ele tem um Twitter, certo? Certo. Ele tem lá o Twitter dele, e ele publica, pô, meu filho e tal, e não sei o quê. Entendi. Eu tenho meu filho e tal. Não, eu vou me aposentar. Ele só coloca no Twitter dele o que ele quer. Entendi. A fonte oficial, só do que ele quer. Por exemplo, se ele fizer alguma gada... Ele não vai para o Adriano, não for lá no que o Marcará chega. Exatamente. Então você não pode... Não é confiável aquilo lá. Não é uma fonte confiável. É uma fonte muito oficial. Por exemplo, o caso Chico Anísio, todo mundo fica sabendo através da mulher do cara que ela põe no Twitter e a imprensa replica isso aí. Estou errado? Está certo, mas de qualquer forma a gente está falando de coisas do cotidiano. Não estou falando de uma falcatrua dentro do Senado, quem vai descobrir é o neguinho que está lá. O que ele está falando. É o que ele está falando. É, fofoquinha. O que o neguinho põe o que ele quer. Então, e eu sempre defendi isso. Quem vai conseguir a commodity de jornalismo, o que é a coisa mais importante, é o jornalista. Talvez você passe um dia e veja, sei lá, o Rubinho Baquelo tropeçando e brigando com alguém, enfim, nos restaurantes. Você pode ir portuíta. O da Atena fez escândalo. Pode ser qualquer coisa, mas isso não é notícia, se você pensar bem. É, o Inquilídeos lá, aquela Inquilídeos. Então, mas, por exemplo, eu sempre gostei, você tinha a sua coluna na quinta-feira, lembra? Na quinta-feira. Tinha aquela grandoa, aquela antiga ainda. Quando tinha texto. Você lembra aquela coluna antiga? Eu gostava muito de ler a sua coluna. Depois você parou, não sei se sentiu. É, eu prefiro ler do que assistir também. Ah, lamenta, você clica lá embaixo e assiste. Não, mas você tinha a coluna lá, era toda quinta-feira, ainda era aquele antigo, era feia a internet. Tinha os patos, não é? É, tinha a chefe Malíria. Isso. E você tinha lá e, pô, você... O jornalista, você tem uma identificação com o cara. Você fala, pô, esse cara é legal, ele dá as notas que eu gosto de ler, ele tem os... O jeito, né? O jeito e tal. Você não acha que com esse boom de informação e com essa molecada mais nova, que é muito ágil, que só quer saber informação, esses caras não vão deixar de existir? Não vai ter mais... A gente vai voltar para a história da fonte. Se a molecada tiver fonte, ela não pode inventar notícia. Então não adianta, se você não tiver fonte... Então, por exemplo, eu ganhei aí o prêmio da Folha, de reportagem. Embora a glória, para mim, quem merece esse prêmio é a fonte. É o cara que teve coragem de passar um negócio desse tamanho, saber que ele corre risco, saber que... Tudo bem, ele está me colocando em risco, mas enfim. Então a fonte é a base de tudo. Então, se acabar com essa história, pelo menos eu penso que o jornalista é a estrela no negócio. Quem é a estrela de tudo e que nunca aparece é a fonte. É a fonte que passou... Tirando o trabalho jornalístico, como eu falei, do caso do Mensalão, que foi a Renata que vai lá atrás. Mas quando a Mônica Bergamo dá um grande furo, a gente tem que lembrar que ela teve a fonte dela. E essa fonte, se essa molecada não for atrás e não conseguir fonte, essa nova geração vai ficar aí dois meses no caderno, depois... E vai ficar no boato, né? Vai ficar sempre em dúvida. É, sempre diz alguma coisa, né? Você entende? Então, por exemplo, no caso da Hebe para a RedeTV, era rumor, né? Rumor, rumor, rumor. Eu lembro que no dia 14 de dezembro, antes que acabava o contrato dela, eu consegui na minha fonte, gravar. Falei, já assinou. Aí você pegou a informação... Peguei a informação... E aí veio a RedeTV e veio negar. Falei, não, é mentira, tem que dar um erramos, vamos... E eu mantive, você entende? E estava certo. Você não deu o erramos? Não, né? Porque eu confio. De informação certa, né? Eu até falei para a assessoria da RedeTV, eu falei, vocês querem que eu coloque que a RedeTV desmente? Eu falei, queremos. Então está lá na matéria desmente. A RedeTV desmente, mas a coluna mantém. Mantém. E deu no que deu. Do quê? Da Hebe? A Hebe vai estrear agora, lá, vai ter... 20 de março, demais. Você botou até o vídeo dela, né? Vai ter festa. No primeiro ano, foi? Eu vi no Réveillon. Pô, aluguei o smoke lá, fui convidado. Vai, da Colômbia. Opa, não, não, esse é lá na... Porra, é caro alugar o smoke, cara. Ronaldo, fraco. É caro mesmo. Pô, compra roupa. E é o seguinte, você vai alugar o smoke, o cara fala, não, não, você tem que comprar a camisa. É, verdade. E como comprar a camisa? Eu não vou usar essa camisa. Sem o smoke não dá para usar a camisa. Não, não alugamos se você não comprar. É. É por causa de sovaco marrom, né? Onde compra o smoke? Não, mano. Você tem que mandar fazer. Você tem que mandar fazer. Tem que mandar fazer. É, não tem. Vai, Ronaldo Esper, talvez. Ronaldo Esper. Obrigado, hein, viu? É legal pra caramba. Ronaldo Esper é bom, pô. É bacana. Bom, deixa eu tocar uma música, o papo é muito bom. Tem muita pergunta aí, né, Bola? Bastante. Seu 30 e mãozinha, pessoal, tá curioso. O quê? Vai tocar Britney. Não, não vou tocar Britney, não. Vou tocar... Ah, toca. Vou tocar Tayo Cruz. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pão. Manda sua pergunta, aproveita que não é todo dia que o Feltrin tá aqui. Ricardo Feltrin, ele tem a coluna no site UOL, a coluna OPS. Já, já a gente vai. Estamos de volta aqui pra todo o Brasil, esse é o Pânico hoje, Ricardo Feltrin, uma entrevista palestra aqui nesse programa, e falando aqui sobre TV, contando um pouco da coluna que ele tem no site UOL, que é o OPS. Amanda Ramalho, você que não terminou o seu curso de jornalista, eu sou jornalista. Contei, eu não gosto. Você não terminou o curso? Não. Você parou, repetiu? Eu tenho repeti ética e legislação, tenho jornalismo online e diagramação. Você é bonito isso. Eu não fiz jornalismo. Ah! Você é músico, não é? Sou músico, mas eu fiz cem sociais, quatro anos, ainda falta duas matérias. Viu? Nem ele terminou, não preciso terminar. Técnicas didáticas, ensino um e dois, eu me recuso a ir lá fazer. Tá vendo? Viu? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Tem lá do B. Mas eu não toco piano. Tem lá do B. Ah, eu... Eu... Sei lá. Deu só pra lá, né, Amanda? É... É... Esse negócio do... Você pode falar um pouco de fofoquinha? Porque esse negócio da Record transmitiu o futebol. Procede ou não? É só especulação. Como procede? Porque eles não querem comprar o futebol? Então, isso aí foi... Includiu. Includiu toda a transmissão e tudo por causa justamente da briga de emissoras. Porque, não sei se você sabe, até o ano passado a Globo teve monopólio do futebol brasileiro, inclusive estaduais. Então, se alguém oferecesse alguma coisa, a Globo tinha direito até de ir lá e cobrir isso, enfim. E no ano passado, o Cade, né, que é um órgão fiscalizador, determinou que todo mundo tem direito a concorrer igual. O RTV tá concorrendo. Quem der mais, né? Só que quem que hoje pode competir com a Globo em dinheiro? Só a Record. E aí, o que eu descobri, foi o que eu publiquei essas semanas, foi que quando os times, especialmente o Corinthians, percebeu que ele podia desaparecer da Globo, ele começou a medir as coisas. Falou, escuta, eu não quero aparecer no jogo da Record às 9 horas da noite, que a Globo me joga um blockbusters, que é de mim, 14, assim, e vai perder, vai combater o futebol. E a Globo, pelo que eu também apurei, tava, inclusive, ameaçando nos bastidores tirar do noticiário os times. Porque, assim, o que que ela faz? Ela bota lá o campeonato espanhol, bota a Eurocopa, o F italiano, ou não cobre, ou simplesmente não cobre. Mas essa é uma coisa que não passa na Globo, ela não representa nada, assim, pro grande público, assim, de repercussão? É, diminui, eu acho, a Globo tem mais audiência e mais impacto. Então, hoje, quando a Globo vai começar um jogo de futebol do Corinthians, às 9 e meia, ela tá entregando, tá começando o jogo com 22, 23 pontos, é isso, né? Vem da novela. Vem da novela. Se ela for pra Record, ela vai entrar com 12, 11, já caiu pela metade. Então, o time, além de ter menos ibope, ele vai ter menos exposição da camisa, menos exposição da marca, a placa vai ser mais barata do que é. A cobertura da programação toda. Mas ela toparia fazer junto com alguém, por exemplo, que nem o Taça do Brasil, ontem a Band transmitiu e a Globo transmitiu. A Globo, sim. Agora, você acha que a Record... Eu não acredito que a Record fosse dividir seus direitos com a Band, porque a a Band tá muito mais próxima da Record do que a Globo da Band. Então, é tudo negociação. E você vê, é uma grana, é um bi e meio, um bi e meio do que custa os direitos. A gente tá falando de muito dinheiro. Um bi e meio? Ah, por causa da internet, pay-per-view, juntando tudo isso, você tá dizendo? Não, não. Eu acho que só TV... Na TV aberta, são 500 milhões. 500 milhões por ano, só que são 3 anos de campeonato. Ah, sim, sim, verdade. 12, 13, 14, um bi e meio. Mas você não tem chance nenhuma de, sei lá, o futebol ir pra uma só outra emissora que não seja a Globo. O que aconteceu foi a implosão, né, do Clube dos 13, de fato. Então, cada um tá indo pro lado. O Flamengo quer negociar sozinho. O Corinthians vai negociar com a Globo, não vai negociar com a Record, tá entendendo? Mas o outro time do Flamengo, o Corinthians vai jogar com o time do Clube dos 13, como é que não vai ter transmissão? Não transmite. Porque quem tem o direito... Ah, o Clube dos 13... Entendeu? Gente, que bafafá. O Clube dos 13, os caras inventaram isso aí em 89, 87. 87. 87. Eles inventaram porque a CBF não podia fazer o campeonato, aí eles pegaram... É, então apontou o dinheiro deles. E eles têm o direito de negociar a transmissão. E aí o que aconteceu? Agora teve o racha, porque o Corinthians falou, não, eu vou negociar sozinho. Porque até então ninguém precisava negociar porque era a Globo. Mas você acha que foi isso mesmo, Emílio? Eu acho que não. Não, o que aconteceu foi porque os times ficaram... Eu acredito que os times começaram a sair o Corinthians, no caso, porque ele não queria ficar fora da Globo. Ah, deve ser não. Mas é acordo. A liga da CBF quer fazer. A CBF quer fazer a liga. Então, a liga ligada da CBF, né? A liga da banca, né? A liga da banca, né? A liga da banca, né? A CBF quer fazer a liga de futebol. Quer tirar o Clube dos 13, quer fazer a liga da CBF. Cobrindo tudo. Eu acho que o Clube dos 13 já era. Eu acho também. Eu acho que pode até ficar, mas vai ficar em fraquecimento. Não, acabou o Clube dos 13. Então, mas daí o que vai acontecer? Está correndo risco já o campeonato do ano que vem, porque eles não decidem o que é isso. Não, para a televisão, né? Porque o campeonato, ele continua. A CBF? Sim, a CBF. Vai ser no base na TV? Não, não. O campeonato continua. Por exemplo, se tiver um jogo... Sem TV, acho que os times nem entram em campo, porque acho que não banca. Mas como é que... Quem decide isso? São as TVs, são os clubes? Quem que decide isso? São os clubes que deveriam decidir com quem eles negociam. Agora, aconteceu uma batalha de emissoras dessa vez, porque eu acredito que foi a primeira vez na história que a Globo ficou ameaçada de perder o campeonato brasileiro por três anos. Mas que nem você falou, o Corinthians quer... A Record ia lá e ia bancar. Não, mas ó... O Corinthians quer decidir sozinho. Não, porque era o seguinte... Se cada um fechar com ele e fechar, ela lascou tudo. Deixa eu explicar um negócio para você, que era assim, tinha uma cláusula nesse contrato. Clube dos 13 é o quê? Ele tem os times... 20 times. Os times melhores aí. Os times grandes. Os grandes. Os melhores. Os melhores. Certo. Aí ele falava o seguinte, bom, o direito de transmissão eu negocio, então ele negocia TV a cabo, internet, tudo. Preperviu tudo. Tudo é o Clube dos 13. Tá. Aí o que acontecia, nesse contrato que o Clube dos 13 tinha com a TV Globo, tinha uma cláusula lá dizendo o seguinte, se a Record der um bi e a Globo chegar lá e falar, eu sei quanto é, um bi eu dou um bi sem. Acabou. A Globo mata. Pelo contrário, ela podia dar até 700, 800, porque era maior o ágil dela. Ela valeria num peso maior, seria como se a Globo chegar lá e falar. Sim, mas ele poderia olhar o valor que a Globo deu e bancar aquilo lá. Isso. O que a Record deu. É o que a Record deu. Acontece o seguinte, o cara dessa vez, ele falou, é envelope fechado. É. Bota a Bufun. Quem der mais leva. Bota a Bufun. E aí a Globo se mobilizou. Aí a Globo falou, puta, agora... Agora o negócio pegou. É, o negócio... Se imagina, um campeonato sem Corinthians, sem Flamengo, acabou o apelo... Todo respeito aí ao São Paulo. Não, sem todos os times do Rio também, já caíram fora a Curitiba. Porque isso acabou acontecendo e envolvendo até, por exemplo, o Morumbi teve um camarote lá há 300 anos que era da Globo. O Globo levava pessoas, convidados agora. E a Globo... O São Paulo não quis meio que renovar com a Globo. Fez, sabe, meio doce. E a Record foi lá e comprou o espaço. Então era evidente que o São Paulo e a Record estavam se unindo assim como o Corinthians estava unido à Globo. Tá, mas se cada um fechar com uma emissora, lascou. Como é que vai fazer? Eu acho que é melhor. O jogo de São Paulo passa a Record, o jogo da Globo... Você acha que é melhor cada um fechar o seu jogo do Corinthians? Eu acho que não é possível. A cultura... Ninguém é louco de negociar separadamente. Mas a NBA não é assim? A NBA passa um no canal TNT, outro na CBS. Tem jogos diferentes em vários canais. Por causa do time. Nos Estados Unidos é assim. A da time negocia com... Nos Estados Unidos é assim. Pode ver. Tem ESPN, tem no TNT. Mas aqui no Brasil é assim. O direito... O doutor do Colcádei. Entende? É, mas o direito de transmissão aqui no Brasil é dos dois times. Por exemplo... Sim, claro. Não pode ser mandante ou não. Corinthians e São Paulo. É dos dois. É, vai dar para os dois. Vai dar para os dois. Mas eu acho que lá nos Estados Unidos é o dia da semana. Tipo, sexta ESPN, quarta ESPN... É, lá tem o dia de esporte também. É, dia beisebol, outro dia futebol americano. Mas é a maior guerra que já houve na televisão brasileira. Acho que todos os tempos. Então, mas será que a Globo está pagando pouco mesmo? 250 milhões. Acho... É difícil você falar, né? Porque se você pensar bem, eu não quero defender ninguém. Muito menos a Globo. Mas tem um custo enorme se você fazer uma transmissão dessa. E você tem que lembrar que aquelas placas que estão no campo, tudo lá, é tudo no clube. Entende? A Globo está mostrando lá, mas não está ganhando nada. Quase. Então ela está comprando e depois ela vende o anúncio, a inserção, aquela coisinha da Abrama, da Skol, da Havaianas, que aparece lá, e ela ganha dinheiro desse jeito para cobrir o custo dela. Agora, quem ganha mesmo dinheiro, eu acho, nesse caso, é o clube. E o P.P. viu? Não esqueci. Foi, meu. P.P. viu. Você tem uma pergunta aqui no Twitter, mas eles falam que é uma coisa de 4 bi. 4 bi é o total do negócio. O total de tudo, do negócio. 4 bi. 3 anos. Porque tem internet, que o Terra... Tem, tem, viu. Então, o Terra queria comprar, ter um jogo exclusivo para transmitir na internet, não é isso? É isso. É isso, mas agora ficou tudo perdido, né? Porque está tudo meio desorientado. Para mais ninguém vai assistir jogo de futebol na internet. Nossa, eu assisti... Escuta PC velho aqui. Eu fiz uma matéria na época da Copa, a gente estava assistindo, assistindo o jogo da Copa, era 42 segundos no portal da Globo e de Leite, você entendeu? Já os via, todo mundo comemorando, já estava indo para o outro lado. Parece TV Agareira. Acabou e você está lá ainda. Fala aí, vai sair gol. Tem até a pergunta que o Wellington Cat quer saber de você, Feltri. O que pode se fazer, então, para combater o monopólio da Globo? Está sempre feito. Tem alguma coisa que pode ser feita? Tem, tem. O Cade tomou uma decisão que eu acho absolutamente correta. Mas, tipo, mesmo que eles não transmitam a futebol, não falem mais de futebol, não citem mais futebol na programação. Eu não acredito que a Globo faria isso, mas eu acredito que se ela perdesse os direitos para a Record, ela ia retalhar pesadamente o Campeonato Brasileiro dos próximos três anos. Na hora do jogo ia passar Blockbuster, só coisa top, ia fazer uma coisa... O Globo Esporte ia ter dez minutos, a novela, né? Não, e o Globo Esporte poderia fazer cobertura de esporte no mundo e parar de cobrir futebol. Vai fazer, sabe, milhando voo, um charquinho, que o pessoal vai assistir e vai dar audiência do mesmo jeito. Que conversa em alto nível, hein? Bacana, hein? Não? Eu que comecei. Que conversa em alto nível. Olha, os ouvintes estão abismados aqui. Deve estar fugindo. Ah, é um espetáculo. Ó, é o seguinte, eu vou tocar uma música para cair o nível desse programa. Britney, Britney. Para voltarmos... Britney, Britney. Agora vou tocar Pink. Ah, Pink. Pra dar uma cairinha no nível. Até muito alto nível. Continue mandando as perguntas. No próximo bloco, só perguntas de ouvintes aqui. arroba Programa Pânico. Hoje, Ricardo Feltrinha aqui no Pânico na Jovem Pan. Amém. Bom dia, amém. 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 And Fantasma. Muito bem. G tule Minha. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela tá, ela tá. Eu só vejo ela de vez em quando, assim e tal. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Muito bem. Eu fiquei sabendo que em uma entrevista do UOL, o Boninho ligou pro Frota. O Boninho? O Boninho ligou pro Frota e ficou uma coisa... Não sei se foi ontem. Foi ontem, acho. Foi ontem. O Boninho ligou pro Frota. Aí eu fiquei curioso. Por que o Boninho iria ligar pro Frota? Você sabe que tipo de assunto aconteceu? Na verdade, é o blog do Maurício Sticer, né? Que tá fazendo o blog do Big Brother e o Boninho é meio irritado com o Sticer. Não sei, ligou lá, talvez pra reclamar de alguma coisa. O Sticer é colunista? É, ele é colunista. E era da revista época, foi da Folha de São Paulo, né? Muitos anos. Ele é jornalista dos bons. E ele criou uma polêmica lá? Na verdade, ele tá fazendo essa cobertura sistemática, né? Já faz algum tempo do Big Brother. Mas você não sabe por que o Boninho ligou? Por que foi dito? Sei lá, acho que o Frota deve ter xingado o Boninho. O Boninho xinga todo mundo, né? Me xingou outro dia no Twitter. Xingou você? Xingou por quê, cara? Ah, sei lá. Eu não tenho Twitter, mas me falaram. Mas xingou o quê, te amou de... Ah, falou que... Sei lá, que os grandes jornalistas não fazem, tipo... Você fica com raiva? Pode falar a palavra não ainda? Não, né? Não pode? Depende. Você fica a pé da vida? Você fica com raiva quando o cara fala mal de a sua coluna? Olha, se a pessoa tiver base, eu já cheguei a pedir desculpas. Até por usar uma palavra errada ou fazer uma grosseria. Agora, no caso do Boninho, eu vou te falar, do ponto de vista, como com lista, crítico de TV... Você odeia ele? Não, no domínio, mano. Eu acho que ele não fez... Você odeia ele? Você ignora a existência dele? Ignoro, porque assim, eu acho que ele não fez nada. Se ele morrer, você vai dar notícia? Ah, não é minha área, né? Necro é lá no filme. Área Buneira, ó. Mas você tem raiva de alguém? Deixa ele concluir. Então, no caso do Boninho, eu acho que ele tem um agravante que assim, o cara tem um pai tão brilhante, mas tão brilhante, que ele tem que se destacar, tem que fazer alguma coisa. E eu, pessoalmente, acho que o Boninho nunca fez nada de mais na TV. Ele tá pegando... Ah, deu 50 pontos de bebê, mas não foi ele que inventou. Ele tá usando um formato... Ah, Ana Maria deu não sei o quê, mas ele tá usando um formato de outras coisas, então... Ah, mas a Ana Maria... Você fala como criação. Como criação mesmo. Ele não tem nada autoral. Nada que é programa criado... Eu, sinceramente, não lembro. Olha que puta sacada do Boninho. Você lembra de alguma? Mas ele não mexe com o Big Brother? Porque ele juntou o quarto branco pro Marco. Hã? Eu não gosto do Boninho também, não. Não, eu não tenho nada contra a pessoa, você entende? Eu não tenho, eu tô sofrendo. Eu acho que tem sim, um pouco. Ah, ele tem contra mim. Você tem inveja, porque a mulher dele é uma gostosa. É, então, eu já ajudei ela uma vez. Eu fui assaltada embaixo da minha casa. Você ajudou, é? Eu fui muito nervosa. Você foi lá dar uma... Ah, mas quem não ia ajudar aquela mulher? Não, mas eu acho que o Feltrin... O problema é o ego do... Porque as pessoas... O problema é que qualquer pessoa que faz uma crítica a ele, se torna um inimigo e é, sabe, imbecil, é não sei o quê. Então, eu não sei pra que o cara ter esse nível. Eu vou subir um pouco mais o nível, já abaixo o nível e já abaixo o programa que ele dirige. Então, pelo menos com o jornalista, ele só elogia os jornalistas que puxam o saco dele. Então, se o cara é o assessorzinho que fica toda hora falando, ah, mudou a prova do quarto cinza, vai ter um quarto com uma parede pintada de laranja. Desculpa, caguei, isso não me interessa. Nem a mim como jornalista e acho que nem ao leitor, desculpa. Mas esse... Não, mas o leitor quer ver o circo pegar fogo. Quer. Quem? Você é consciente que o leitor... Quanto mais bagunça, né? O leitor... As pessoas gostam muito do caos. Mas não é o diretor que consegue fazer isso, são as pessoas que estão dentro do lugar. E no caso do Big Brother, a fórmula acabou. Porque todo mundo que entra lá já entra jogando desde o começo. Por que Casa dos Artistas não foi assim? E teve uma audiência fantástica? Porque era uma coisa nova. As pessoas estavam tentando pela primeira vez. Ninguém interpretava. Até o Big Brother 2, 3, você vai ver que tem muita, muita polêmica. E depois começa a cair a audiência. Mas o ano passado não foi um fenômeno? Não assisti. Aconteceu alguma coisa. Foi muito bem. Do Dourado, que o Dourado entrou e deu uma meada. Do Dourado, a Marca Dourado teve polêmica também. Ah, foi muito bem. Pegou um... Foi bem, deu 50 no final lá. Ah, sim, mas a média, a média dos anos estão caindo. Você acha a Fazenda melhor, o formato, por ser com gente mais conhecida? Não, acho pior ainda. Pior ainda. Eu acho que esse tipo de reality show é horroroso. Mas você não gostava de ver a Monique lá? O Sérgio Malano, na Fazenda. Não, eu odeio ver gente descontrolada. Me irrita. O Trem é músico. Ele gosta de ficar com você. Ah, eu sei o Trem, não gosta de você. Não, eu não gosto. Mas Super Pop, você assiste? É um El? Não, pelo amor de Deus. Você não sabe, Paul Miriam gosta, essas coisas. Não, eu gosto só, stream makeover. Ah lá, ele só tem o Trem. Ah, não, não. Quem vou te ver? Não. E ele reclama. É outro padrão. Ah, lógico, é um lixo. Aí ele reclama que passa lá, ó. Pô, ontem eu tava assistindo mesmo. É uma sacanagem, filho. Não sei o que... A Sony, por exemplo, toda hora. Fala no espanhol, sempre reclama isso. Legenda, gente, cantando em espanhol. Entrou o cara a vender. Não lembro que canal que era. Esse canal a cabo. Deve ser o Universal. E caro, hein? Caro. TV a cabo tá... Você diz o de manhãzinha? Não, não. O Polishop da vida, ó. Não, agora entra a meia-noite lá. Entrou o NetJu, isso. Meia-noite entrou o cara vendendo o Jorge Foreman Grimm. Não, não. Não, não. Informecial. Não, o cara entrou fazendo leilão. Falou até as três da manhã. Do que? De joia? Mil e uma joias. Puta, minha mãe deve entrar nessas coisas. Ele entrou lá de madrugada lá. Entrou lá, falei, porra, mas e aí? E é caro isso aí? Esse horário? Não sei se é caro. É caro? Porque é recíduo, né? Não dá audiência. Não sei como essas pessoas conseguem vender. TV a cabo. Tirando minha mãe maluca e fica dando lance lá em joias. TV a cabo é muito caro pra você pagar. Não é? É. É muito caro a TV a cabo. Pra eu comprar um horário? Não. Pra você... Assinar. Pra você... Assinar. Assinatura. O atendimento é um lixo. Mas o combo também é ruim. Isso é um lixo mesmo. Não, então. E agora a TV a cabo, ele tira o NetJu e coloca um programa de... Exatamente. Você sente um canal dito educativo como o NetJu ou mesmo o Discovery. Qualquer um. Passa o God de fora, não passa. E uma coisa que eu já vi nesses canais. Eu vi ontem. Coisas que eram mentiras. Eu vi ontem. Uma coisa que eu acho ruim. Você fica na esteirinha lá que mexe sua bunda, você vai ficar com... Mas é verdade isso. Isso é verdade, eu acredito. É, com 15 anos talvez. É, eu acredito. Tônus. Ah, eu acredito. Tônus é bonito, né? E esses canais HD? Amanda, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está o tônus da sua bunda? O que é isso? É, o tônus. Tônus. Como é que está o tônus? Que é um demônio duro? É. É normalzinho. Não, não. Vamos fazer uma... Dar uma palpada. O Feltrin vai dar uma palpada. O fácil mesmo está funcionando. O... Abissão. Emílio, esses canais HD agora, o que acontece? Estão colocando NetJu, não sei o quê. Coloca em inglês, se elegendo um abraço. E quando não é SD, né? E não HD. Que é uma farsa hoje em dia. Você compra HD, está vendo SD, tudo com baixa resolução. Então, por exemplo, vou fazer uma crítica até a sua emissora, a RedeTV coloca lá o tudo em HD. Na hora que mostram os seus gols da Europa, esses gols visivelmente vieram por internet. Veio por causa da... Do YouTube. Horrível. É, veio do YouTube. É muito ruim. Então você fica vendo HD tudo limpo e o que interessa mesmo, você está vendo embaçado. É. A gente põe na telinha pequena lá por causa da TV. Diminuiu. Hã? Bonito. Ah, Gâmbia. Muito bem. Temos perguntas de Twitter, bola. Sim, senhor, minha. De vários temas. O que você gosta da TV aberta? TV Sul, senhor. Puta, eu gosto até hoje de Jô, do Jô. Ai, Jô, muito claro. Eu adoro você, Ricardo. Não, mas é que eu gosto, eu gosto do David Letterman, mas eu gosto muito do programa de entrevista, que é o João Dória, eu gosto. E a Marília Gabriela no Roda Viva, você gosta? Gosto. Ela não quer aparecer mais que o cara que está no meio? Ah, isso é um mal. E no SBT? Eu gosto dela também, eu acho que ela é boa. O que eu gosto do SBT? Não, a Marília é do SBT. Sato. Sato. Sato que você gosta do Sato. O SBT melhorou muito, acho que já foi mais breve. Já foi, hoje está uma emissora mais... O Ratinho voltou a dar audiência, você acha que a novela está ruim? Não, porque ele está conseguindo umas histórias legais e se você largar o Ratinho, ele é um palhaço de circo. Se você deixar ele mesmo, ele é um grande apresentador. Não, mas o Ratinho... Ele é bom. Então, mas a própria imprensa sacaneou ele. O Ratinho. Eu acho que ele fez bobagem também. Então... Assim como vocês, eu estou no crítica, você entende? Quando você vai fazendo um problema, você vai perdendo a mão uma hora. Eu acho que vocês perderam... Não, perdemos a mão não. Você não pode falar da gente que você está aqui. Não, perdemos a mão não. E nós também mais número que arrebenta você. A gente está noito aqui, a gente bate... Eu acho que é o seguinte, eu acho que você, o Ratinho, o que aconteceu com o Ratinho? Ele se incomodou com os caras descendo o pau nele. Aí ele não virou mais ele. E o Ratinho é bacona daquele jeito. Entendeu? Aí ele falou, não, beleza, agora eu vou ratinho free, ratinho light. Não existe isso, né? O Ratinho é aquilo lá. O Ratinho, essa temporada está demais. Essa temporada está demais. Então, é a mesma coisa você vai lá na sua coluna, quem gosta de você, gosta do jeito que você faz. Não é nem você voltar lá, amanhã você aparece diferente, então você tem que fazer. Você está elogiando, olha que maravilha. Não, eu não tenho outro jeito de fazer, eu não consigo. Eu não quero nem o Ratinho. Mas o Ratinho não, o Ratinho conseguiu, ele foi pro Light, ele vira palhaço, ele é repórter de polícia. Eu acho que ele é uma pessoa versátil, ele dá... Então, mas é que nem a gente. A gente não pode... Você é versátil, Emílio? Não, não é versátil. A gente não pode... O cara é fazendeiro, não tem cabeça de boi. Ah, é vendo, sim. Vou te mostrar lá as contas. A cabeça. Vou mostrar, vou mandar lá tudo pro UOL, lá dia 5 e dia 25. Vou mandar os boletos lá pra você. Aí é o seguinte, aí é o seguinte. O Ratinho... Você não pode, você não pode... Os caras que estão ouvindo o Pânico, eles gostam disso aqui, da zoeira. Vai querer fazer o TV fã, meu filho. É, não adianta você querer ser o que você não é. Agradar todo mundo. É. Não foi o Ratinho. Não sei, mas tá melhor, né? Agora, pelo menos. Agora é difícil você ser apresentador, você chegar lá, fazer o que você faz, ficar na frente, ficar em duas horas, uma hora e meia ao vivo, eu acho que isso é loucuro. Eu fui no programa, por exemplo, da Astrid, lá no... Creto. Na GNT. É, e, pô, a equipe é minúscula, os caras trabalham 20, acho que talvez mais, que alguns de vocês aqui. Trabalha 30 horas por dia, você vê as pessoas tão com a olheira lá. Porque fazer programa diário, vocês fazem semanal é inferno, imagina o diário. Então, no caso, o Ratinho, você imagina isso, tá ainda numa emissora que tá em crise, ou que sofreu agora esse baque aí do Banco Panamericano e... Enfim. Porra, Silvião, hein? Sabe aí, perdoa. Mal, acho que isso ajudou o Silvio um pouco. Ajudou bastante. Aumentou a audiência dele bastante, né? Porra, quebrou o banco, ajudou a audiência. Eu acho que sim, assim, você calma de pena. Você aqui tá preocupado com a gente. Ah, mas tem muitas empresas. Ele dá... Meu, você sabe que é ter um banco? Ele dava umas 30 notas de aviãozinho, ele dá dois. Você sabe o que é ter um banco, Povilho? Sabia disso? Mas ninguém tinha conta no Panamericano. Lógico que tinha. Como a Hebe tem. Eu tinha, eu tinha. A Hebe, o Ratinho tem. A Hebe, eu trabalhava lá. Cesar Filho. Cesar Filho tem ações do Banco Panamericano. É outro fazendeiro. É outro fazendeiro. Agora, Emílio, ele falou do programa do Ratinho, que ele gosta e tal. Agora, tirando o pânico, qual que é o programa de TV a perto que você menos gosta? Tirando o pânico. O pior, tirando o pânico. Puta, vai ser difícil, hein, cara? É muito. A briga tá feia? Eu sei que você sabe, tá querendo meio que não pode falar. Cara, não, posso falar assim. O Super Pop eu nunca gostei. Desde que começou eu não gostei do formato. Acho que aqui eu não dá. Nem com Adriana Inglaterra. Márcia, Goldsmith e Adriana Inglaterra. Eu não consigo ver esse programa. Eu não consigo ver, porque é tudo uma repensão. Um que tá no ar há muito tempo. Eu adoro Inesita Barroso. Quando eu vejo Inesita... Da TV Cultura? Ah, sim. Viola Minha Viola. Viola Minha Viola. Mas a plateia só tem pessoas de 200 anos. Não, mas é um clássico. É uma múmia. Pô, Viola Minha Viola. Ela é mais casca que a Hebe, maluco. O Viola Minha Viola tá na Bíblia. É muito velho esse programa. Não dá sorte. Tá na Bíblia esse programa, porque fala assim, tudo passará, menos o Viola Minha Viola. Jamais esse programa acabará. Esse programa não acaba nunca mais. Esse programa tá há 50 anos. Eu acho que é o programa... Acho que é o mais antigo hoje. Eu gostava muito do Siga Bem Caminhoneiro. O Emílio apresentou. O Emílio apresentou. Eu gostava muito, cara. Eu assistia. Aquele Pés que Pague, o Pé... Como é que é o... Pés de Companhia. Pés de Companhia. É, eu gostava do Pescadores do Brasil. Pescadores do Brasil. É boa de manhã ali. O que é que tá falando de passe em madrugada? Não sei. Pescadores... Pô, eu quero dar beijinho no peixe e mandar embora. Telecurso 2000, dá audiência, Telecurso 2000? É um bom programa. Tecendo o Saber. Bom, Gerundi... Canal Futura. O Feltrin. O Feltrin. E novela continua sendo o... Top. O top, né? Novela é um troço imbatível, né? Imbatível até hoje no Brasil em termos de preço, né? Que você tem agora o maior custo que uma emissora tem. Fazer novembro. Até dense, dense, dense. Tudo e eu dei. A Globo tem 850 atores fixos, que são só dela. Desses 80 deve ter um 100 ali, que você pode botar aí Tarcísio, Glória. Fagundes. Esse cara não se vê no salário. De ficar magrinho. O que você tem contra o magrinho? Tipo, o Sansão e Dalila na Record chegou no nível da Globo ou não? De produção? De produção, de qualidade. Fala pra gente. Cara, fazer desculpa, mas eu acho que fazer filme bíblico... Filme bíblico é meio... É muito brega, né? Não, não é brega. É fácil, né? Você tem lá a história. Conhece de Sansão, conhece da Lila. É difícil. É você criar um personagem... Mas a qualidade, eu tô dizendo que os caras... Ah não, a qualidade da Record tá melhorando, fotografia principalmente tá melhorando, eles estão melhorando em tudo, estão comprando equipamento e vão aprender. E agora vão ver se aprendem a fazer futebol também. Eu tenho uma pergunta. Você que manda de TV. Mas você acha que o futebol vai pra Record? Não, acho que a Olimpíada vai ser deles, né? Sim, você já já. O Londres e o Panamericano, eles vão transmitir futebol, eles vão transmitir esporte de forma geral e vai ser, acho que talvez a grande prova dos nove, se a Record tem capacidade de fazer transmissão do mesmo nível que a Globo, né? Você pode xingar a Globo quando quiser, mas a transmissão de futebol dos caras é... É um pecado. E vocês que trabalham em rádio, o áudio da Globo é um negócio inacreditável dentro de estádio. Onde eles colocam, quando... É verdade. Parece que tá dentro do campo uma hora, parece que tá... Não, e esse HD 5.1 fica perfeito. São muito bons. Pronto, é. Os Zé 5.1, todo mundo tem HD 5.1, é. É bem feito, é bem feito. Na favela a turma vem HD 5.1, é. Os quero, quero no campo é fantástico, quero, quero. Agora, HD 5.1. Quero, quero. Vai lá, boletar. Perguntas, perguntas. Olá, aqui, a dois, pergunta seguinte aqui. Feltrin, como você... Ninguém tá xingando? Pô, vou te falar que não, viu, velho. Obrigado, Feltrin. Então, eu tô elogiando bastante até. Pô, mudou a sua... É, mudei o perfil. Você tá vendo? Você mudou o perfil. Meu telefone... Ela quer saber o seguinte, ó, Feltrin, como você vê o jornalismo colaborativo daqui a cinco anos, se isso é uma moda ou veio pra ficar? O jornalismo colaborativo, ele quer receber também. Então, eu imagino, várias vezes durante o 11 de setembro, que nem tinha tanto ainda, não tinha nem o YouTube, ou guerra, a gente recebe. Olha, eu tenho um vídeo aqui sensacional. Eu quero vender. A Folha, no caso, não paga por informação nenhuma. Ah. Nada. Nem por foto? Não, por foto sim. Por foto sim. Não vai recusar isso. Agora, você ficar querendo vender informação, querer emplacar coisa e ganhar dinheiro com isso, que nem a gente tem lá. Envie seu vídeo pro leitor. No dia que aconteceu, sei lá, a chuva no Rio, mais 300 pessoas ficaram mandando, sabe, foto, torpedida. As pessoas não querem receber por isso. Elas querem... Contribuir. Ser famoso. Contribuir. Não é se ele ficar famoso, você entende? É melhor você mostrar lá. Uma foto de uma enchente, quem vai ter a melhor foto? Os jornais estão lá também, os fotógrafos estão lá. Pô, aquele do cachorro. Você não vai conseguir competir. Ah, então, tudo bem, mas agora, 90% das fotos impactantes que você viu do Rio são de jornalistas, são de repórteres fotográficos profissionais. Mas e aquele da mulher que foi amarrada, você viu aquilo? Viu no vídeo, né? Viu no vídeo. Então, mas aí que tá, você tem o seu celular, se acontecer uma coisa aí na rua, na Paulista, você vai filmar, mas quem tem que ir atrás dessas histórias é o jornalista. Hoje em dia, o cartão mais uso é câmara de vigilância, de posto, de assalto. Sempre tem a câmara de vigilância, sempre que eles têm imagem. E conseguem, né? Conseguem bastante coisa. Perguntas, boleta? Aqui, ó. A Jeb Bixu. Pergunta seguinte. Você falou que o jornal tem que investir no aprofundamento das matérias. Você acredita que profissionais das ciências humanas terão mais espaço? Acho que já tem, pelo menos. Na Folha eu conheço vários sociólogos, tem a questão que a Folha nunca reconheceu o diploma de jornalista, levou esse caso, chegou até o Supremo Tribunal, que foi a decisão do ano passado, que, atrasado, acho, que começou, a origem dela é com relação à Folha, porque o sindicato de jornalistas acusou dois profissionais da Folha de charlatanismo, porque eles exerciam a profissão de jornalista sem ser diplomado. Só que você, se você pensar no jornalismo, que é a expressão, livre expressão, é um direito constitucional. Você não pode... Quem que é bom jornalista? Quem escreve bem? Por que que não aumentou o número de jornalistas depois da desregulamentação da lei? Neguinho não sabe escrever. O cara manda o currículo pra mim lá, você lê, o cara já separa o sujeito do verbo logo no nome dele e eu já se entendi. A pessoa não tem nível pra trabalhar em jornal. Agora tem uma aqui, não sei se é verídico ou não. Rodrigo Cades, pergunta o seguinte. Pergunte para o Feutrinho sobre o novo programa no Mano Brown, em que missura será? É mesmo. Em que missura será? É mesmo. Eu sei. Você acha que a Eliana perdeu a mão no SBT e virou uma apresentadora sem fring? Ai, ela é do quê? Ele só faz a Eliana e dá xuxa, só. Ela é bom. Você devia fazer o TV fama, bicho. A Monica Berga mandou que ela vai ser mamãe. A Eliana, mas ela é que ela é namorada? Ela não ama de você. Gosta, me ama. Ela me ama. Ela te ama? Me ama. É? Lógico, ela, assessora dela, Cintia, todo mundo. Ela vai ser mamãe. Eliana Dedinho. Maquinha, pai. Você chama Eliana Dedinho. Hoje eu chamo mais. Eliana não gosta. Eliana dos dedinhos. Ela imagina, registrou esse nome. Ela fica chateada. Ela registrou esse nome. Você fica chamando ela de dedinhos. Eu tenho uma pergunta. Deixa ele responder o que ele acha do programa da Eliana. Parece super pop. Não, eu já vi. Eu acho melhor que super pop. Eu acho melhor, mas eu tô cansado dessa, que eu falei ontem no programa, inclusive, que é assessora de qualquer coisa. Agora, enfim, o vídeo do YouTube lá. Então, todo... E agora, os vídeos mais bombados da semana. Aí, o meu vídeo já passou no domingo legal. Vai dormir, meu. Eu tenho uma pergunta. Você acha que o Celso Portioli fez uma curva pro Gugu? Porque ele nunca entrava no ar. Imagina, o Celso Portioli, o Emílio deve lembrar. Eu acho que trabalhou em rádio também. Trabalhou em rádio também. Sim, com a gente aqui. Ele nunca entrava no ar. Nunca entrava no ar. Faz tudo, faz tudo, é verdade. É igual o seu Emílio. O cara não é fraco, né? Você sabe o que acontece? Esses caras... Eu vou falar pra você, dona Amanda. Esses caras... Bom, o Celso Portioli, o César Filho... Eu tava vendo o Costa. O Faro, o Faro... Esses caras são do trampo, entendeu? É verdade. Eles são do trabalho. Não apareceu do nada. Eles não estão pegando a televisão ali pra se apropriar daqui. Eu li pra falar, puta, minha imagem... Eu vou vender um produto, vou aproveitar essa bagaça aqui e encher o rabo de dinheiro. No caso do Faro, do Faro, por exemplo, foi que o cara teve um talento enorme pra dançar aí. Pô, o Faro fez com ele Casa Centro, bicho. Verdade. Nós falimos junto a Casa Centro. Eu, Rodrigo, o Faro, falimos a Casa Centro. E quem é isso, Casa Centro? Você sabe o que é isso? Nós falimos. Nós falimos a Casa Centro, porra. É de piranha. E a piranha. Ó, o cara tem história, entendeu? É um cara que ele tá... Ele trabalha pra aquilo lá. Verdade. E esses caras não tem muita moral, né? Ele falou da Eliana. A Eliana também é. A Eliana também. Mas ela colocou muito Botox, né? Trabalhadora. Eu sei, uma vez ela só acha que ela usa muito maquiagem. Ela veio dar um cumprimento. Aí sujou meu terno. Não, mas você tá bonito, Feutrin. Você tá bonito no seu programa. Pô, obrigado. Você tá mais jovem. Eu vi você na... Eu tenho cenário. Não, eu vi você. Os pá, demorou seis meses fazer com a porra. Eu vi você. Eu vi você, eu falei, pô, será que o Feutrin fez uma plástica? Você tá bonito ali. Você já viu esse o novo All dele? Não. Tá todo chique. Tá chique lá o negócio. Obrigado, cara. É toda terça-feira, né? Graças a Deus, dá muita audiência. Toda terça-feira, ó, ele tem uma coluna e só tem notícia exclusiva. Isso é que é legal. Você vai lá e sempre tem um assunto que não foi publicado. Não foi publicado. E nenhum site... Vai fazer sete anos agora, terça-feira que vem. Sete anos. Só notícia exclusiva. Só notícia exclusiva e graças a Deus, 0,00 de erro quase. Eu dou muito pouco erro. Feutrin, você precisa tocar um dia aqui. Tá, eu queria só mandar um abraço. Se não, vamos matar o pessoal do comercial da Folha, se não, vamos matar. E também os webs, que hoje eu trabalho na área de tecnologia e não fico mais perto de jornalista. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu só fico perto de programador, dos nerds e eles são muito legais. E um abraço pra Boninha, né? É, boa e Boninha. Ô, Feutrin, o dia você precisa fazer um... Você não tem nome de tocar. Fazer um piano. Se pagar... Você toca ou não? Toca. Toca bem, Feutrin. Imagina. Você não sabe. Imagina. Feutrin aprendeu com o maestro Zezinho. O que é isso? O maestro Zácaro. É ou não é? Eu sei ter roubar o emprego do maestro Zezinho. O Feutrin é maestro. Não é, não é. Mentira. É, lógico que você é maestro. Pianista. É, você é maestro. Feutrin é maestro. Ele é guitarrista? Pianista. Pianista. Não acabou o programa? Maestro. O Feutrin é o Prince. Acabou o programa, acabou. O cara toca Vila-Lobos. Pensa Memúdia. Pensa Memúdia. Pensa Memúdia. Pensa Memúdia. Pensa Memúdia. Muito obrigado. Queria agradecer você. Eu sei que é muito corrido lá no UOL a tua... Obrigado. ...teu dia-a-dia. E vamos convidar todo mundo pra ver toda terça a coluna Ops. Fala que eu sou jornalista de gado. Ops. Jornalista de gado e elegância. E tem uma coisa. Ganhou o prêmio também. Aí sim. Você falou Ops. 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 Acabou o programa, não acabou? Acabou o programa. Muito bem. Me caiu o Feutrin aqui na Jovem Pan. Esse programa é um lixo. Pânico. Jovem Pan. Eu fiz a reserva. Arranquei um bom canqueiro. Muito bem, queridos. É hora de ir embora. Ah. É hora de ir embora. Muito bem. Muito bem. É o seguinte. Amanhã estaremos de volta aqui. Meio dia, horário de Blasolha. Aqui na programação da Jovem Pan com mais um programa Pânico. Muito obrigado a todos. E adeus. Tchau. Tudo de bom. Tudo de bom. Terminou. Terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair da cegada. Acabou mesmo.